É meus amigos, o futebol tá sendo testemunha de um fenômeno impressionante. A Arábia Saudita, com a sua imensidão de riquezas, o país tá abrindo os cofres como nunca foi visto antes. Neymar, Benzema e até Cristiano Ronaldo foram contratados pra jogar a South League. Sim, eles estão dispostos a tudo e não parece que vão parar por aí, viu? E em meio a essa tempestade de petrodólares que tá sacudindo o mundo do futebol, há aqueles que se mantêm firmes, resistindo a tentação do brilho do ouro. Sim, enquanto alguns caem diante da tentadora proposta da Arábia Saudita, há jogadores que estão recusando essa sedução, mostrando que o amor pelo jogo vai muito além das cifras milionárias. E o que vamos revelar a seguir é uma lista com sete nomes que nos mostram que a paixão pelo jogo vai além de qualquer fortuna. É uma história que a gente pode falar sim, de coragem, de valores que não se vendem, uma verdadeira prova de amor e respeito ao futebol. Salve galera, tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo do canal Foot Prime, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço, esse canal que é meu, é seu, é nosso. E é claro que no vídeo de hoje eu quero te falar sobre sete jogadores que recusaram propostas milionárias, cifras exorbitantes da Arábia Saudita pra continuarem nos seus clubes. Mas antes, é claro, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora pra dar uma moral pro nosso trabalho e assim você continua recebendo mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá, Johnny, roda aí! Rafael Veiga O Veiga é um dos principais jogadores do Palmeiras, venceu grandes títulos e garantiu até algumas convocações pra seleção brasileira. Com 28 anos, seria compreensível se o Veiga topasse deixar o Brasil pra encher os seus bolsos na Arábia Saudita. Depois de ganhar tudo que ele ganhou com o Palmeiras, só que o jogador não mostrou interesse nenhum na possibilidade de deixar o Verdão pra ir pra Arábia Saudita. Tampouco o Palmeiras se mostrou disposto a negociar o jogador. Lukaku De saída da Inter, o Lukaku sofreu pra encontrar um novo clube, que conseguisse arcar com seus salários e o valor que o Chelsea pedia pelo jogador. Foi então que o Lukaku surpreendeu todo mundo, quando ele recusou uma proposta absurda da Arábia pra seguir sua carreira no futebol europeu. O Lukaku tá com 30 anos e mostrou vontade de seguir na Europa, deixando o Oglau na vontade de contar com o atacante belga. Hoje o Lukaku defende a Roma da Itália e ele tá muito bem, obrigado. Som O Som com certeza é um dos jogadores mais carismáticos do futebol mundial. O jogador sul-coreano, que tá no Tottenham desde 2015, não tem o menor desejo de deixar o clube. O Som tem 31 anos e o seu nome foi associado várias vezes ao All It Had nessa janela de transferências. Mas o jogador do Tottenham fez questão de dizer que não, e que o dinheiro pra ele não é nada importante nesse ponto da carreira. Mais uma vez o jogador não só caiu nas graças da torcida do Tottenham, mas de todos os torcedores que são fãs e adoram vê-lo na Premier League. Messi O Messi tinha um plano quando deixou o PSG, voltar pro Barcelona. Mas a bagunça financeira que o Barça se meteu impediu o jogador de voltar pra Espanha. E é claro que antes dele acertar com o Inter-Miami, clubes da Arábia Saudita se mostraram dispostos a gastar todo o dinheiro possível pra levar o Messi pra disputar a Saúde League. Mas o Messi disse não pro Alvilao e acertou com o Inter-Miami, onde é claro vai ganhar uma quantidade absurda de dinheiro, mas ainda assim é muito menos do que os árabes estariam dispostos a pagar pelo argentino. Luka Modric é um símbolo pro Real Madrid. Aos 38 anos, o Croata segue jogando no maior clube do mundo e sempre desfilando seu talento. Melhor do mundo em 2018, finalista da Copa do Mundo e vencedor da Champions League, o Modric venceu a bola de ouro. O Modric recebeu uma proposta surreal pra deixar o Real Madrid e ir jogar na Arábia Saudita ao lado do Cristiano Ronaldo no Alnassar, na última janela de transferências. Com 37 anos, parecia o momento ideal pro jogador deixar o Real Madrid. Mas o Modric surpreendeu a todos e disse não, 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 não. Seguiu jogando pelo Real Madrid e ganhou ainda mais o respeito dos fãs. Suárez O atacante uruguaio que quando deixou a Espanha foi jogar no seu clube de coração, o modesto nacional do Uruguai, recebeu antes de acertar com o Grêmio uma proposta exorbitante pra jogar na Arábia Saudita. Mas o Luizito recusou a proposta e deixou claro que naquele momento o interesse dele era todo de defender o Grêmio. Apesar de estar de saída do tricolor do Gaúcho no final do ano, o destino do Suárez não vai ser a Arábia Saudita. E sim, possivelmente, vai jogar no Inter Miami, ao lado do seu querido amigo Lionel Messi. Pedro Em crise no Flamengo durante essa temporada, que foi muito conturbada, no meio do ano, o Pedro recebeu uma proposta pra ir jogar pelo All-Hilal com Jorge Jesus. Mas ele recusou e decidiu seguir no Flamengo. Apesar da fase não ser das melhores, o Pedro tem expectativa de ser o camisa 9 da seleção na próxima Copa do Mundo. E ele sabe que permanecer no Brasil no radar da seleção é crucial pra que o seu sonho seja realizado. Mas e você? Qual desses jogadores mais te surpreendeu? E conta pra mim aqui também. Você recusaria uma proposta pra jogar na Saldi Ligue? Tem acompanhado o campeonato? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui. Valeu e tchau, tchau. 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 Tchau.